Olá, amigos, tudo bem? Eu sou o professor Sérgio Carvalho. Quero começar essa nossa conversa contando a vocês um caso verídico que ocorreu comigo anos atrás, quando um aluno me contratou para ser seu orientador personalizado para concurso, no projeto personal. E aí, na nossa primeira conversa, normalmente usávamos, naquela época, o Skype para mantermos essa comunicação. E aí, na primeira conversa que tivemos, logo no início, esse meu aluno disse assim, inclusive, professor, próximo final de semana agora, eu já vou fazer um concurso à prova do TRE aqui do meu estado. Vejam, isso já faz muitos anos. Mas como eu acompanho muito de perto a realização dos concursos, as datas das provas, os editais, etc., eu pensei assim, Puxa, será que eu estou enganado? Eu acho que essa prova do TRE, que ele está dizendo que vai fazer no próximo final de semana, ainda vai levar uns dois meses para acontecer. Aí eu perguntei, né? Fulano, você tem certeza absoluta que a sua prova do TRE já é agora, no próximo fim de semana? Aí ele ficou até meio ofendido com essa minha pergunta, não é? Ele disse assim, mas professor, claro que eu sei, eu estou inscrito no concurso, é agora, sábado, a prova vai ser no sábado. Aí eu disse, puxa, então, desculpe, eu falei isso porque eu me equivoquei, eu achei que... Aí ele disse assim, não, pera só um minutinho. Aí ele se levantou, saiu, e aí eu escutei ele perguntando aqui para a esposa dele, não é? Ô mulher, qual é mesmo o concurso que eu vou fazer agora no final de semana? Aí daqui a pouco ele voltou, e aí estava meio assim, meio desconcertado, e ele disse assim, realmente, professor, quem se enganou fui eu, a prova que eu vou fazer nesse final de semana é outra. Meus amigos, de cara logo assim, de pronto, eu percebi que a coisa estava séria. Aquele meu aluno não sabia nem sequer qual era o concurso que ele ia fazer nesse próximo final de semana. Com o desenrolar da conversa, eu descobri que ele estava inscrito já para participar de quatro concursos diferentes e concursos de áreas diferentes. E aí eu descobri também que ele não sabia, ele não sabia nem quais eram todas as matérias que ele ia enfrentar em cada uma dessas quatro provas. Ele só sabia que estava inscrito e que ia fazer os quatro concursos. E talvez ele pensasse assim, se eu fizer muitas provas de concurso, vai lá que dá sorte de eu passar em alguma delas. É lógico que eu fiz todo um trabalho aí com esse meu aluno para colocá-lo ali num caminho mais correto, porque ficou muito evidenciado que o que faltava àquele aluno era foco. Ele estava completamente perdido, sem foco, sem direcionamento nos seus estudos, na sua preparação. E se não houver foco, meus amigos, fica muito complicado você evoluir nos seus estudos, no seu aprendizado, no seu conhecimento. A falta de foco faz com que a sua preparação para concurso se torne muito, muito mais demorada do que precisaria ser de fato. Ok? Então vamos lá. Vamos tratar a respeito deste assunto, este assunto tão importante, tão vasto. Eu poderia passar uma semana conversando aqui com vocês sobre os diversos e diversos aspectos do foco para concurso. Mas eu vou tentar aqui me restringir àquilo que é mais importante, àquilo que é mais relevante. Quando se fala em foco, nós devemos ter em mente que existem dois recursos com os quais vamos trabalhar e são ambos recursos limitados. Um deles é o tempo e o outro deles é a nossa energia. Ah, professor, mas eu sou um cara jovem, eu tenho saúde. Ótimo, graças a Deus que você é jovem e tem saúde mesmo assim. A nossa energia é algo que ao longo do dia ela vai se esvaindo, vai diminuindo. Tanto é assim que nós precisamos de uma noite de sono, precisamos também de boa alimentação para recuperar e refazer as nossas energias e começar tudo de novo no dia seguinte. Mas a nossa energia é um recurso limitado. Sim, ela é uma energia renovável? Sim, mas ela não dura com 100% de bateria o dia todo, não. Ela vai se esvaindo. Isto é um fato. Isto é um fato. Em relação ao tempo, não tem como esticar o seu dia para que ele tenha mais de 24 horas. Não tem. Nós temos que usar do nosso dia para fazer tudo o que precisa ser feito, tudo o que devemos fazer e quantos e quantos alunos se preparam para concurso, conciliando trabalho e estudos e família e tudo mais. Então, nós temos que fazer, nós temos que ter um jogo de cintura e temos que fazer da melhor maneira possível para aproveitar melhor esses dois recursos que são limitados, que são recursos escassos. Ok? Se você se prepara para concurso e ao mesmo tempo você quer estudar, suponhamos, para um concurso de tribunais e para um concurso da área fiscal, fica muito, mas muito mais complicado de você conseguir qualquer um desses dois objetivos. Existe um provérbio russo que diz assim, se você perseguir dois coelhos ao mesmo tempo, não vai pegar nenhum deles. Você sabe que um coelho corre muito. É verdade. Não é fácil, não é fácil pegar um único coelho. Se você quiser pegar dois então, nem se fala, esqueça. Também não é fácil passar em um único concurso. Se você se dedica a dois ao mesmo tempo, você está dividindo ao meio aqueles recursos que são limitados. Você vai dividir ao meio, você vai usar só metade do seu tempo disponível, metade da sua energia para conseguir passar no concurso X e a outra metade do seu tempo e da sua energia para passar no concurso Y. Já é complicado usando todos os seus recursos, direcionando para um único objetivo, já é difícil se aprovar. Precisamos de toda uma caminhada, toda uma caminhada, muita dedicação, empenho, compromisso. Você sabe disso, eu não estou falando isso para assustar ninguém. Se você divide o seu tempo e o seu esforço, a sua energia para dois trabalhos diferentes, concursos de áreas distintas, que têm matérias muito diferentes entre si, a sua chance vai ser bem menor. Não direi que é impossível você conseguir esse objetivo. Impossível não é, porque eu já vi de tudo nesse mundo de concurso. Mas torna-se consideravelmente mais difícil. Então, o primeiro aspecto da questão do foco é você focar em um concurso ou em uma área específica. Ah, professor, então quer dizer que se eu decidi fazer concursos para tribunais regionais eleitorais, eu posso enfrentar mais de um concurso de TRE aí, se aparecer mais de um ou vários de uma vez? Posso? Claro, claro que pode. Mais do que pode? Deve. Por quê? Porque se você escolher uma área específica, você vai encontrar vários concursos, que eventualmente podem sair ao mesmo tempo ou próximos uns dos outros, e você vai ter certeza que o conteúdo programático desses concursos é muito semelhante se não forem iguais. Ah, então olha aí que beleza. O estudo que eu fizer, a dedicação de tempo e de energia que eu fizer para esse concurso X, o Tribunal Regional Eleitoral do meu Estado, vai se aproveitar integralmente para os próximos concursos de TRE que você for fazer. O conhecimento não se perde, mesmo porque o conhecimento é cumulativo. O conhecimento é cumulativo. Se você faz um estudo muito, muito bem feito, do direito constitucional, do direito administrativo, administrativo, civil, processo civil, penal, processo penal, do raciocínio lógico da língua portuguesa, se você faz estudos bem dedicados, estudos definitivos, aquilo vai se aproveitar para todos os próximos concursos daquela mesma área que você vai enfrentar. E veja que é bem provável que esses próximos concursos sejam elaborados, inclusive, pela mesma banca do primeiro. Então você já vai direcionar, mantendo o foco voltado para aquele propósito, para aquele projeto de aprovação. Entende, gente? Então a mesma coisa vale se você se decidir, por exemplo, por um concurso de área fiscal. As matérias da área fiscal trazem um núcleo de disciplinas comuns. Eu posso contar umas 10, 12 matérias que estão presentes em praticamente todos os concursos da área fiscal. Se você faz um estudo focado, direcionado a essas matérias da área fiscal, aí nesse caso, sim, você pode enfrentar simultaneamente ou com pequena distância de tempo, vários concursos que vierem a ser lançados, vários editais de área fiscal que sejam lançados, porque você tem o conhecimento daquelas matérias comuns, daquele núcleo comum da área fiscal. Isso é manter o foco, ok? Isto é manter o foco. Há muito mais a ser dito a respeito da questão do foco, muito mais. Vou tocar aqui no aspecto, no aspecto do equilíbrio, no aspecto do equilíbrio. É uma das sete mentiras que se falam a respeito do foco. Talvez você já tenha ouvido alguém dizer assim, olha, para ter foco é preciso ter uma vida completamente equilibrada, é preciso buscar o equilíbrio. Mentira, não é verdade. Mas como assim, professor, não é verdade? Não é verdade. Por quê? Porque quando você se decide a ser aprovado no concurso, você vai ter que buscar foco. E foco é direcionamento. Direcionamento do seu tempo e da sua energia àquele propósito. Você vai buscar fazer, usando o seu tempo e a sua energia, as atividades que você já pensou antes e você tem certeza que são as atividades certas para te conduzir à aprovação no concurso. Então, meus amigos, é natural que você vá dedicar mais tempo à sua preparação para concurso, já que você quer muito ser aprovado no concurso. E isso vai trazer ali, ó, um desequilíbrio para um lado. A balança vai pender para um lado. Então, se você quisesse manter o equilíbrio e dividir, por exemplo, as suas horas livres, metade para os seus estudos, a outra metade para o seu lazer, para sair com a família e os amigos e se divertir e tal, meio a meio, será que esse é um caminho que vai te ajudar a ser aprovado de maneira mais rápida? Muito provavelmente não. Muito provavelmente não. Ah, professor, então você está dizendo que eu tenho que só estudar e abandonar a minha vida pessoal e familiar? Absolutamente. Eu não estou falando isso. Pelo contrário, você não deve, não deve abandonar a sua vida pessoal e familiar. Ok? De forma nenhuma. Você deve procurar balancear. O verbo é esse, ó. Tá? Não é equilibrar, não. Vai ter um desequilíbrio natural. Você vai dedicar mais horas aos seus estudos em nome do foco. É. Ok? Mas você tem que ter jogo de cintura para balancear. É como se fosse uma gangorra. Você está aqui estudando, se preparando. Mas vai ter que saber que vai ter que dedicar um tempo, sim, à sua família. Vai ter que dedicar um tempo aos filhos, ao seu parceiro, à parceira. Vai ter que dedicar um tempo a um divertimento, a uma diversão, a um lazer, a um repouso, a um ócio, sim. Mas, de maneira balanceada. E aí, você deve lembrar que quando se trata de convívio familiar, muito mais importante do que quantidade, é qualidade. Muito mais importante do que quantidade, é qualidade. tem gente que diz assim, não, hoje eu tenho que ficar com minha família, vou sair para jantar com minha família, aí sai para jantar, aí vão para o restaurante, faz o pedido da comida, e ali, enquanto estão esperando, a mulher pega o celular dela, o marido pega o dele, os dois meninos, cada um, pegam o seu celular, e ali fica aquele silêncio, todo mundo ali, dedicado ao seu próprio smartphone, navegando nas redes sociais, rindo com as piadas que estão te mandando, cadê o convívio? Cadê a qualidade? Talvez você esteja dando quantidade, mas pouca qualidade. É, eu às vezes, já sendo aprovado, já havia sido aprovado no concurso, e minhas filhas ali nasceram, criancinhas crescendo, e eu dedicado ali aos meus projetos, aos meus trabalhos, de escrever livros, de ministrar aula, preparar cursos, e ali dedicado no computador, trabalhando, depois de um dia todo de trabalho, quando minha filha chegava, me dizia assim, vamos brincar um pouquinho, papai? Aí eu olhava para o relógio, e disse, vamos brincar? Vamos brincar? Aí eu baixava aqui o computador, e aí passava ali alguns minutos, 10, 20, 30 minutos, uma hora brincando, me dedicando ali com a qualidade, dando toda a minha intensidade ali, na qualidade daquele convívio, posso dizer que fui um pai, sem falsa modéstia, fui um pai maravilhoso para as minhas crianças, que hoje já são adolescentes. Então veja, eu conseguia balancear, balancear, e aí ela brincava tanto que cansava, ia dormir, dormia mais cedo, e eu voltava para o meu foco, para o meu propósito aqui, para os meus trabalhos. Você pode fazer isso, tá? Você pode fazer isso. Não procure equilibrar, procure balancear o seu tempo e a sua energia, sem perder de vista que um certo desequilíbrio é algo natural para que você consiga manter o foco, e conseguindo manter o foco, chegar em tempo mais breve ao seu objetivo, ao seu propósito de aprovação. Ok? Então eram esses os aspectos que eu gostaria, que eu queria trazer para você nessa conversa. Pense a respeito do que conversamos aqui, olhe no espelho, veja como é a minha situação hoje. Eu já estou trabalhando dedicado, com dedicação, com afinco, com empenho, mas eu estou trabalhando de maneira inteligente, buscando trazer foco e buscando balancear todos os aspectos da minha vida, sem perder de vista o foco. Faça essa reflexão e veja se há algo que você pode fazer hoje em benefício do foco da sua preparação. Tá joia? Um forte abraço a todos e a gente se vê!